Olá, estamos juntos novamente para mais um Documentação, que leva até você um pouco do Brasil toda semana. Nas últimas décadas, a pequena Vila de Olhos d'Água, município de Lusiânia, a 17 km de Brasília, envia para todo o Brasil sementes e mudas de nossa flora. É o Clube da Semente, ONG criada em 1988 por Antônio Fernandes e Assis Roberto de Bem. Essa ONG já ajudou a plantar no país mais de 250 milhões de sementes e mudas. O trabalho é mostrado no documentário Clube da Semente do Brasil, uma produção da TV Câmara. Seu Antônio conta os sonhos e dramas, recorda o amigo Roberto, técnico da Embrapa, já falecido. Seu vizinho de porteira, o professor da ONB Armando Farias Neves, caçado pelos militares e anistiado recentemente, conta o início da saga que começou bem antes, com a criação da Feira de Troca, que atrai interessados e curiosos duas vezes por ano para a pequena Olhos d'Água. Com vocês, Clube da Semente, direção de Roberto Stefanelli. Aproveite! Nos arredores de Brasília, a 17 km de Alexânia, alguns sonhos começaram a ganhar corpo nas últimas décadas. Um deles vai se enraizando de forma sofrida pelo Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. E luta para uma coisa, retribuir o que a natureza nos dá. Em 1988, ele ganhou o nome de Clube da Semente. E desde então, no trabalho de reflorestamento e recuperação de meio ambiente, distribuiu mais de 250 milhões de mudas e sementes de jacarandás, mognos, jequitibás, ipês e umbuzeiros, por todo o território brasileiro. Bem mais que uma árvore por habitante. Junto com Roberto Dibem, técnico da Embrapa, Antônio Fernandes pensou, fundou e viu fecundar o Clube da Semente. Dibem se foi, vitimado pelo câncer. Antônio praticamente perdeu o sobrenome que trouxe do Acre. Hoje, ele é o Antônio das Sementes e toca o Clube como um quixote do Cerrado. Matando, como ele diz, um leão por dia no combate à ignorância do desmatamento e o desinteresse oficial. Chegando a Brasília, aquilo, tem muita coisa para fazer aqui, e as coisas foram acontecendo. E eu fui parando por Brasília. Eu tinha uma empresa de serigrafia, que fazia cartazes de arte, cartazes de cinema. E ali conheci, nessas situações, conheci o Dibem, que foi o grande parceiro nessa nossa história do Clube da Semente. Era Assis Roberto Dibem, conhecido com o Roberto Dibem. E ficou maravilhado com aquilo, que ele era meio entusiasmado com a vida. E a ideia dele disse, nós, Antônio, nós temos que procurar uma sede para a organização. Como é que nós vamos resolver isso? Eu imagino um lugar destruído, um lixão, sabe? Porque você poderia recuperar uma área e mostrar que era possível fazer... Esse aqui é um exemplo. Aqui, então, aqui é um exemplo. Porque ele passando, ele sempre andava a cavala de Brasília, vinha dar umas cavalgadas no entorno. E passou, em uma das viagens dele, cavalgando, ele passou por aqui, encontramos um lugar para a sede. Era o lixão da comunidade, esse entorno aqui. Tinha tudo vindo, mal-morto, carcaça, tudo que você imagina. Aí a história toda começou. Aí começou o trabalho no entorno, de organizar grupo de coleta no entorno, depois partindo para outros estados. Então, hoje a gente abrange todos os ecossistemas. E o clube nasceu como um sonho quase inatingível. Pretendia salvar as espécies que desaparecem em meio a queimadas, derrubadas, inundações. E multiplicar seus descendentes na coleta e na distribuição de mudas e sementes por todo o território nacional. Começou formando grupos de coletores. Hoje, opera dentro dos seus limites em todos os ecossistemas. Amazônicos, Cerrado, Gatinga, Mata Atlântica. Nas áreas onde nós trabalhamos, quando nós mostramos para aquela árvore, tem aquela árvore de interesse ali. Olha, essa árvore pode te dar tanto todo ano, ou um ano sim, um ano não. Ela pode chegar a 150 reais, uma única árvore, só produzindo semente, não estou falando dos outros produtos. Só semente mesmo. Quando ele venderia aquela árvore ali, por 50 reais para o madeireiro. E acabou toda uma história, economicamente, ambiental. E todo o ecossistema que vivia em torno daquela árvore ali, inseto, déjà-foro. Então, o mundo todo se acaba. Hoje, nós temos 10.483 pessoas trabalhando em todo o país em torno desse produto, que são proprietários de áreas. E ou, quando ele não vende, ele cede para os moradores ao redor de tirar a semente. Dependendo da espécie, nós tiramos até 50% de semente daquela árvore. Em outras épocas, de outras espécies, 10. Então, varia de 10% a 50% que a gente tira de semente de uma árvore. Porque tem pássaro, tem animais que se alimentam daquele produto. Tem uns que vendem, coletam e vendem a semente para o clube. Outros cedem a área e não precisam. São pessoas que são simpatizantes do clube, são amigos. Então, nós criamos um grupo de coletadores no entorno daquela propriedade ali. Às vezes, até de uma cidade, das cidades que estão pequenas ali. Vocês recebem alguma ajuda? Tem parceria com a Embrapa, mas não envolve questão econômica. São só trocas de serviços e informações. Nossa relação com o Estado é muito fraca porque nós não temos estrutura para trabalhar com o Estado. Eles querem papéis e nós não temos pessoal para atender o monte de papéis que o Estado necessita para desenvolver qualquer ação. O que tem facilitado, de uma certa forma, a nossa relação de captação de recursos é porque nós temos um produto para dar em troca para aquele patrocinador. São folhetes de semente, onde vai a marca dele. Então, isso, de certa forma, facilita. Hoje, ela é mais feita a nível de empresa como maquiagem mesmo. Eles não encaram aquilo como um produto permanente e que pode ter não só o retorno de imagem durante um tempo, porque eles só querem fazer pontuações de... Em determinados momentos... Em determinado momento, faz aquilo, tudo muito bonitinho. No dia seguinte, está tudo esquecido. Você não pode contar todo o final do mês, você não sabe o que vai acontecer. Ah, não sabe, não sabe. Aqui é uma aventura. Ela se dá no dia a dia, né? Mas hoje se criou essa rede de coletadores que, naquele momento, ele sabe que ele vai ter uma poupança com aquela semente que ele coletou e não recebeu. É o acaso de a gente ficar três meses para fazer o acerto com aquele camponês que fez a coleta. Mas ele sabe que ele vai receber. Essas mudas que você tem aqui, assim, todas, elas são vendidas, elas são distribuídas? Como é que... Elas são vendidas pelos valores simbólicos, né? Ela atende geralmente ao entorno. Geralmente ela fica no entorno de 100, 200 quilômetros. Aqui de Brasília. É, é. Quando tem que se recuperar uma área, que você tem que ter um volume grande de mudas, você planta um viveiro dentro da área para evitar custos de transporte. Com a inauguração de Brasília e com ela a Universidade de Brasília, a região de Olhos d'Água começou a receber novos visitantes que se fixaram desenterrando sonhos. Entre eles está um vizinho do Clube da Semente e colaborador de todas as horas, Armando Farias Neves, professor caçado e anistiado da UNB. Com a primeira mulher e também professora da Universidade, Laís Aderne, ele ajudou a criar a feira de troca da cidade. Esta feira reviveu o escambo, a troca, e retirou uma poeira secular de pessoas esquecidas no tempo. Nós tivemos que fazer um trabalho de aproximação, sabe? De convencimento. E aí foi um embrião daquilo que seria mais tarde a feira de troca. Só que a feira de troca no início, nos primórdios, ela era feita às avessas. Quem expunha as coisas éramos nós. E eles vinham com os seus artesanatos propondo troca. Era assim, né? Uma cabaça, às vezes enfeitada, uma boneca de palha de milho. A gente dava por um terno, uma coisa assim, né? Então foi assim que essa coisa começou. E foi passado uns tempos disso aí e tal, que apareceu a figura do Antônio Fernandes. O Antônio, que é hoje o diretor-presidente do Clube da Semente. Ele fez plantar justamente na porta da minha porteira, aqui ao lado, né? Oriundo Acre, né? Da plena mata, em plena mata, Amazônia e tal. E sempre com aquele espírito, digamos, inconformado da devastação que já se anunciava naquela época. Então ele começou, começou um viveirinho pequeno, mas só com espécies arbóreas brasileiras, sabe? Naturais e tal. E foi, foi andando, foi andando, foi crescendo. E hoje o Clube da Semente é uma referência. E lembra o outro fundador do clube. O Roberto também era uma alma fantástica. Uma figura ímpar, né? Um idealista, um emotivo, uma figura... Como diria a minha mãe, não era deste mundo, né? Por isso o senhor o levou, né? Caminhando pelos seus viveiros, Antônio tem histórias a cada passo. Esse jaquitibá é outra raridade da flora brasileira. Esse aqui é filho de uma árvore que tinha em Carangola, Minas Gerais. Ele era considerado um dos maiores jaquitibás do Brasil. Ele, primeiro, foi colocado um fogo no tronco dele e, tempos depois, ele caiu. Então, nós, na época, nós estávamos passando ali por um acaso em expedições de coleta e deparamos com ele. A gente já tinha ouvido a história dele já, né? Na nossa passagem, ele já estava queimado. Ele já tinha sido enfraquecido já. Mas, e era uma época de produção de semente, né? Que era outubro. E coletamos alguns, alguns sementes que tinham voado, né? Porque era uma árvore tão alta que a gente não tinha condições de fazer coleta, né? Esse daqui é um dos filhos. Ela gerou, se eu não me engano, 618 descendentes dela. A maior árvore do Brasil morreu hoje em Carangola, Minas Gerais. Depois de dois anos de agonia, o jaquitibá rosa, de um milênio e meio de idade, sucumbiu a um incêndio criminoso. Acabou. Talvez, se plantarmos hoje, daqui a 1.500 anos, teremos outro. Sempre tem esses elementos nos lugares, né? Às vezes, porque acha que a árvore vai cair em cima da propriedade dele, ele chega e faz um... É o caso das castanheiras no Acre, né? A castanheira, ela está proibida o abate, né? Da espécie. Nos pastos, nas áreas que debaram a floresta, ela fica, né? Mas estão isoladas, estão isoladas e começam a morrer, tombar, né? E ela vai também, a ação do fazendeiro, em matar a castanheira. Porque o pavor deles é o fruto daquele tamanho. Então, isso é morte constante. O gado bovino, né? Vamos imaginar uma castanha daquela, um uriço daquele de cima da coluna do boi, na cabeça. Vai pro chão, mata mesmo. Então, o que eles fazem? Eles vão tocando fogo, vão enfraquecendo ela, matando ela devagarinho, né? A castanheira. Isso é comum, isso é um fato corrente na região, né? Crime absurdo, né? E o que você tem plantado aqui? Nós temos 418 espécies, né? Tem todos os ecossistemas do país, né? Uns 70% do viveiro, hoje, ela é com espécies aqui do Centro-Oeste. A outra se divide entre a Caatinga, Pantanal, Amazônia e Mata Atlântica. Apesar de muitas espécies que ocorrem desde lá da Amazônia, passa por aqui, vai até Mata Atlântica. Aqui, por exemplo, o que é que... Esse aqui é o jatobá. É, é. Esse aqui foi de uma expedição recente, em Tocantins e Chapada dos Veadeiros, né? Entre Cavalcante e Alto Paraíso. Você se conta com o apoio, assim, algum apoio nessas coletas? Por exemplo, o corpo de bombeiro, de repente, dá uma... Tem esses parceiros, dentro do estado tem parceiros que nós... Bombeiros, as polícias ambientais. Santa Catarina é um caso muito interessante, sabe? A polícia ambiental de Santa Catarina sempre nos dá apoio na coleta. É um grupo super organizado, antecioso. Então, coloca toda a estrutura, a disposição para a coleta. Os bombeiros, os bombeiros de Brasília, são... Sempre estão nós ajudando nas ações, né? De árvores gigantes, às vezes dentro da cidade ou no entorno, né? Forma de ajuda é a cidade de várias formas, né? Tem um que fornece veículo para as expedições, né? Porque o nosso dinheiro, ele é todo contadinho. Todo centavo, então a gente tem que administrar bem ele para que o projeto não pare. Ele tem... Então, ele é mágico, é quase que um mágico como ele se gerencia, porque nós administramos bem cada centavo que entra. O trabalho de vocês é muito silencioso, né? É, ele é invisível, né? Porque o nosso patrimônio são pessoas que estão escondidas nos matos coletando sementes. Pessoas invisíveis na floresta, combatendo um fantasma. Hoje, a questão florestal, isso não existe no país. A única coisa que tem organizada no país em questão florestal é eucalipto e pinos. Quem quer já sabe onde tem, para quem produz já sabe para quem vender e tem incentivo governamental. Isso é uma contradição, não tem tamanho absurdo desse, né? Tem muita gente querendo fazer, plantar árvores nativas na sua propriedade, para abate futuro, mas é um desencontro entre o Estado e o cidadão civil que quer fazer aquilo. Porque a primeira coisa que você conversa com ele é, ah, mas não vou poder derrubar esse jatobar, esse mogno. É o contrário. Árvore cultivada pode ser plantada, desde que você não plante numa área de reserva, área de proteção. É, economicamente, que essa é a grande saída. Imagina o Brasil com potencial madeireiro, se isso fosse organizado, esse setor. Nós mandávamos madeira para o mundo inteiro, só esse produto levantava o país. Se a gente juntasse esse produto aqui, o produto madeireiro. E turismo, o país não precisava desmanchar, destruir a sua beleza paisagística. As montanhas de ferro saindo a preço de banana. Então, é um descontrole total. A questão ambiental, ela não existe no país. Uma parte visível do trabalho, ainda silencioso, está nas casas da própria vila. Ali se preparam sementes, que seguirão pelos correios. Toda vida eu sou uma pessoa, fui nascido e criado nas roças. E sempre gostei de trabalhar. O tempo que eu não tinha esse serviço aqui, eu saí, eu ficava andando por aí à toa, para essas ruas aí, bebendo cachaça, que antigamente eu bebia cachaça. Às vezes ia só para fazer confusão dentro de casa. Aí depois o Antônio trouxe esse serviço para mim. Eu achei bom, porque a gente fica dentro de casa aí, tranquilo. E está trabalhando, né? Época de coleta aumenta o volume de pessoas beneficiando. É mais um básico aqui, que a gente tem aqui dentro da comunidade, são 32 pessoas, a média, quando está baixo, trabalhando. Tanto no viveiro, no beneficiamento da semente, grampeando. Mas tem momento que a gente tem 340 pessoas trabalhando. E essas pessoas trabalham dentro das suas casas. O material é levado até elas, né? Então, ela envolve todo o núcleo familiar. Nesta Fazenda Amiga, um resumo do seu ideal. As pessoas que abraçam a causa. As que ganham seu sustento. Os infortúnios. O replantio. E o prazer da recuperação. E o prazer da recuperação. Legenda Adriana Zanotto O Clube da Semente tem como objetivo básico desenvolver um trabalho de conscientização ambiental, capaz de promover a conciliação da preservação das espécies da flora brasileira com a elevação da qualidade de vida humana. E o programa está chegando ao fim. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Continue com a gente. Um grande abraço. Tchau! Legenda Adriana Zanotto